O experimento de força é rotação externa, não consigo, de jeito nenhum, não tem, não tem, não vai, tá, beleza, elevação, eu vi que eu melhorei, mas limita aqui, não vai, sem contar, a fisioterapeuta não põe, não põe, não consiga, ele vai, ele vem aqui pra cá, solta aí, tenta empurrar o braço pra fora, solta um pouco, empurrar o braço pra fora, segura o braço aqui, as pessoas que acham que os grandes resultados vêm da motivação, negativo, o grande resultado, ele vem do compromisso da consistência, quando você se compromete a fazer uma coisa e você faz, e você gera consistência, isso gera motivação. Legenda Adriana Zanotto